Oi, tia. Oi. Oi, tia Sandra. Oi, amores. Boa tarde. Boa tarde. Rafael, só tô vendo sua sobrancelha, Rafael. Oi, tia Sandra. Oi, tia Sandra. Oi, galerinha linda. Tia. Oi, tia. Oi, Marília, Marília. Tia, o que você tinha falado? Marília, você tem aula da tia segunda-feira, Marília? Oi, tia, olha a minha foto, ó. Oi, tia. Oi, meu amor. Marília. Oi, Marília. Rafael, coloca sua foto, sua imagem aqui, Rafael. Tia, também tava assim na aula de ciência. Oi, tia. Rafael, olha a tia Sandra, que é a sua imagem aqui. Essa aqui é linda. Eu acho essa aqui mais bonita. Marília. Clara, Yuri. Yuri, já se arrumou aí você e seu equipamento. Yuri, Miguel. Oi, tia. Eu vou botar pro Pedro esse aqui. Mariana, Júlia. Júlia fez o Eureka, Júlia. Isso. Tia, eu acertei tudo igual na... Ô, tia, eu tava fazendo hoje, só que daí travou e eu não tive tempo de fazer. Tia, eu tava fazendo hoje e aí eu acertei tudo. É, Marília. É, tia viu. Marília. Tia, eu tava fazendo também. Tia, eu tô no seu, eu acertei todos os Eureka. É, eu fiz o capítulo 2 do Eureka. Tia Sandra, deixa a tia Sandra falar aqui. Tem exatamente 4 pessoas, somente 4 pessoas dessa turma que não fez atividade. Tá? Eu fiz? A Sandra. Dois meninos e duas meninas que não cumpriram a tarefa. A tia Sandra não vai citar o nome aqui, tá? Tia Sandra. Eu tava fazendo a Eureka ontem de noite, aí a internet caiu. Aí não tem aquele joguinho do dinossauro lá de sem internet? Ah, é porque a tia Sandra não consegue ver como vocês veem. Eu tenho um jogo lá de sem internet, porque as pessoas se distraíram. Aí eu comecei a jogar ele. Eu tava lá no recorde, aí pronto, a internet voltou. Melhor assim, gente, a tia Sandra, por enquanto, tá falando do capítulo 1, tá? Mas a tia já marcou o 2. Semana que vem, eu não vou nem tocar no capítulo 1. Ou quem não fez, a tia Sandra tá marcando na tabelinha dela. Quem tá cumprindo tarefas, quem tá cumprindo, fica sem a marquinha lá que não fez. Bom, então quem não fez, fazer as atividades do Eureka, porque tem que ser feito, tá? Bom, meus amores, a tia Sandra agora quer que vocês desligem o microfone, que eu vou fazer a correção da tarefa de casa no quadro aqui atrás, tá vendo? Tia Sandra vai fazer a explicação pra gente ser bem breve e adiantar, pra finalizar o nosso capítulo 5. Hoje não dá, mas a gente tem que adiantar. Então eu vou fazer a correção explicando, tá bom? Então deixa a tia Sandra exibir a tela dela aqui, tá? Então vamos lá, minha galerinha linda. Deixa eu tirar meus óculos, porque agora eu enxergo de longe. Bom, aqui é a página 140, tá? Página 140, o exercício 16. Deixa eu alinhar aqui a minha tela. Isso. Então vamos lá. Bom, tia Sandra deu aquela orientada pra vocês, que bastava multiplicar os algarismos diferentes de zero, diferentes de zero e depois acrescentar o zero. Qual a página? Página 140. Ó, tem gente com o microfone ligado, tá dando barulho. Desliga o microfone, Yuri. Isso, ótimo. Obrigada. Então vamos lá. Vamos lá ver se essa galera tá fera, ela tá boada, hein? Vamos ver, hein? Cinco vezes o seis. Quanto que é? Trinta. Trinta. Seis cento. Uma mão pra cá. E o que que falta acrescentar aqui? O zero. O zero, porque nós multiplicamos por seis. E a mesma coisa que seis vezes dez. Então nós acrescentássemos o zero do dez. Agora, sete vezes oito. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis acrescenta o zero. Quinhentos e sessenta. Oito vezes três. Três vezes oito. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Quinhentos e quarenta. Quinhentos e quarenta. Quinhentos e quarenta. Vamos lá, todo mundo corrigindo, hein? Que página? Quinhentos e quarenta. Quinhentos e quarenta, tarefa de casa. Exercício dezesseis. Olha, ó quem fica. Sete vezes nove. Nove vezes sete. Sessenta e três. Sessenta e três. E acrescenta o... Trinta. 5 vezes 6 30 E acrescenta o zero aqui 30 7 vezes 8 56 E acrescenta o zero aqui do 70 360 3 vezes 8 3 vezes 8 240 24 24 64 7 vezes 9 63 64 64 Pronto Vamos aproveitar Aquela dica que a tia Sandra deu Da tabuada do 9 Olha, aqui é 9 vezes 7 Então olha só, 9 vezes 7 5, 6, 7 Abaixei o sétimo dedo Então aqui eu tenho as dezenas Quantas dezenas eu tenho aqui antes do dedo abaixado? 6 6 6 6 6 Aqui mais 6 E aqui 3 unidades Quanto que vai dar? 63 3 Vamos treinar outro? 9 vezes 8 Vamos lá Mãozinha Vamos abaixar o oitavo dedo 5, 6, 7, 8 Pronto Antes do dedo abaixado 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 2, certo? 72 72 72 72 真的 72 A Aqui vai ficar 630 30 E o Arist judgmental da tia Sandra vai explicar a próxima tarefa que a gente vai fazer agora É que página? Eu cheguei agora. Ó, a tia Sandra acabou de corrigir a página 140. Agora a tia Sandra vai pra página 141, tá? Porque senão a gente atrasa muito. Tia Sandra tá na página, peraí. Nós vamos agora, a página 140. Nós vamos pra página 143, que nós paramos na aula de segunda-feira, tá? Então, quem entrou ali, corrija rapidamente que a tia Sandra vai apagar. Meus amores, na página 143, nós paramos no exercício 4. No 3. O 4, gente. O exercício 3, tem lá um senhor contando como foi que ele calculou a quantidade de limões lá, quanto que ele gastou comprando limão. Lembra que a gente fez a tabuada do 7? Calculando quando um pacote de limão custava 7 reais. Aí a gente fez toda a tabuadinha do 7. Agora, a gente vai... Rafael, Rafael, coloca a sua imagem aqui na tela, por favor. Tia não vai pedir mais não, hein? Tá? Quero essa carinha linda que você tem. Não tem carinha linda não aqui, mas quando que tem... É, a tia Sandra acha ela linda. Olá, Davi Armani. Tô sentindo falta de você na minha... Sua falta na minha aula, hein? Vão lá, então. Tia Sandra vai apagar aqui agora. E nós vamos observar o exercício que a gente parou. Eu vou compartilhar aqui com vocês, mas a tia Sandra vai explicar aqui atrás também. A gente parou nessa atividade aqui, olha, essa atividade aqui da página 143. A gente fez a tabelinha e nós não fizemos aqui onde tem o quadrinho vermelho. Eu quero que vocês leiam e analisem como foi que o senhor fez para calcular a quantidade de pacotes que ele comprou. Ele comprou 30 pacotes, tá? Ele calculou se baseando em 10 pacotes. Então ele pensou assim, 10 pacotes vai ser 10 vezes 7, vai dar 70. Se eu comprar 30 pacotes, é só eu multiplicar os 70 3 vezes. Então olha ali que ele multiplicou 3 vezes 70. Ele disse que 3 vezes 70 dá 210. Tá certo o cálculo dele? Sim. Porque 3 vezes 7 vai dar quanto? Quanto que é 3 vezes 7? 21. 21. Aí ele acrescentou o 0 do 70. Depois ele multiplicou, tá? 8 pacotes separadamente. 8 vezes 7. Ele colocou que dá 56. Ok? Agora, observem qual foi o resultado que ele colocou da soma que ele fez. Olha a soma dele. Calculem aí quanto que é 210 mais 56. Calculem. 266, tia. Ele então, ele fez a soma final corretamente? Não. Não, fez errado. Os fatos estão corretos? Não. O quê? Não. Então vamos só explicar aqui, tá? Não. Ele não botou o primeiro de 10 pacotes. A soma... Ô tia, eu posso falar a minha resposta? Eu coloquei diferente. Não, mas você colocou qual foi a soma que deu? Sim, eu coloquei não. Foi 210 mais 56 é igual a 266. Então, a mesma ideia. Você só mudou as palavrinhas, tá? Correto, tá bom? A soma certa é 266. Ele multiplicou corretamente, mas na hora de somar, ele só errou na soma. Ok, meus amores? Agora, a tia Sandra vai usar esses dois... Explicar esses dois procedimentos que foram feitos aqui, que a Joana e o José fizeram, pra multiplicar o número 45. Enquanto a tia Sandra faz aqui no quadro, vão analisando no livro. Analise aí primeiro. Eu sou o Sherb, eu já sei qual fez o foco errado. Eu sou o Sherb. Ô, tia, tá muito longe o quadro, não tô conseguindo ver nada. A tia vai abrir a tela pra vocês. Tia Sandra só tá analisando. Tia Sandra vai sair do compartilhamento pra poder explicar pra vocês e mostrar a tela dela. Ok, meus amores? Olha só. Tia Sandra fez exatamente o que tá no livro. E agora? Tá visível? Tá. Tá. Não tá? Não tá, tia. Tia, é porque você não tá na tela cheia. É. Tia, eu botei você na tela cheia, tia. E agora? E eu também coloquei na tela cheia. É, agora sim. Agora sim. Você tá na tela cheia. É. Isso, agora sim. Pronto? Sim. Sim. Eu tô te vendo, tia. Tia, eu não tô te vendo bem ainda. Ah, agora eu tô. Tá, então vamos lá. Olha só. A Joana e o José foram multiplicar o 45 por 6. Então olhem bem como que a Joana fez. A Joana pegou o 45 e fez uma decomposição. Ela fez 40 mais 5 e multiplicou por 6. Então olha bem. 6 vezes o 5, ela colocou o resultado aqui. Quanto que deu? Quanto que deu 6 vezes 5? 30. Depois ela multiplicou 6 vezes 40, né Yuri? 6 vezes o 40. Então olha bem quanto que deu. 6 vezes 4, 24. E ela acrescentou o 0. Depois ela somou que deu 270. Esse procedimento dela tá correto? O que que o José fez? Olha bem o José. José multiplicou 6 vezes 5, que é a unidade, e deu 30. Tá vendo? Depois ele multiplicou 6 vezes 4, que é a dezena, e colocou 24. Quem dos dois vocês acham que cometeu o erro na hora de multiplicar? José. Por que que o José cometeu o erro? José. Porque na casa das dezenas, ele não multiplicou 6 vezes 40, ele multiplicou 6 vezes 4. Isso aí, muito bem. O José, ele não considerou que o 4 aqui, esse 4 aqui, ele vale 40. Ele não considerou o valor posicional do 4. Ele calculou o 4 como se o 4 fosse 4 unidades. E ele vale 40 unidades, 4 dezenas, tá? Então, aqui que foi o erro dele. Então, agora a gente vai responder. Ali embaixo, agora a gente vai escrever a nossa resposta. Vamos escrever rapidinho, né? Que não precisa se deter na resposta. Ela é importante, mas a gente pode ser bem breve nela. Então, vamos escrever aqui. Um dos alunos fez o cálculo errado. Qual deles? Localize o erro e clique como corrigir. Então, deixa a Tia Sandra pegar aqui. Tia Sandra vai escrever por cima aqui, ó. O local do espaço que tá aqui. José fez errado. José errou. Opa, tem R demais aqui, né? Eu que tô errando. José errou. Por que não considerou o 4 valendo quanto? 40. 40. Muito bem. Você colocou isso. José errou. Eu não tô vendo uma parte. Porque ele considerou o 4 valendo 40. Então, quando ele multiplicou, ele multiplicou só como se ele fosse 4 vezes 6 e não 40 vezes 6. Ô, tia. Tia, eu não botei considerou o 4. Eu botei considerou 4 valendo 40. Tá certo, tá certo, tá certo. Tia Sandra. Fala, meu amor. Eu posso falar a minha resposta? Pode. Eu coloquei. José, que perguntou qual deles errou. José, o 3 da dezena do 30 tem que ir pra casa da dezena do 45 e ser somado na multiplicação. Sim, meu amor. Mas mesmo se ele fizesse isso que ele fez aqui, ele iria errar. Por quê? Na hora que ele foi somar, ele fez em forma de soma aqui. Olha só como que ele multiplicou. Se ele colocasse aqui o 3 aqui, ele ia botar 24 mais 3, ele ia botar 27. Ele ia errar do mesmo jeito. Porque o 3 viria pra casa da dezena, ele ia multiplicar e ia botar 27 aqui. Na verdade, ele usou um procedimento, ele usou um procedimento de multiplicar cada ordem e depois somar as duas ordens. Olha que o procedimento dele aqui é diferente da forma convencional como que a gente costuma fazer, tá? Ô, tia, mas se eu colocasse de ir pra casa da dezena do 40, ia dar certo? Ah, sim. Se fosse valendo 40, aí ele não poderia filmar aqui. Júlia, é porque aqui você tem que analisar o procedimento que ele usou aqui embaixo. Então, nesse procedimento dele, o erro dele foi não considerar o 4 valendo 40. Eu entendi o seu raciocínio. Se não tivesse esse sinal de mais aqui, o seu raciocínio estaria correto. Mas como ele usou uma adição pra somar aqui os produtos, então a gente tem que considerar exatamente o 4 valendo 40. Tá, querida? Pronto, pessoal? Vamos lá? Eita, Mirela, hein? Tá muito cedo pra estar com sono, Mirela. Tia, eu fico com preguiça de acordar. Tá, mas agora já é hora de dormir, não. Vocês têm que aproveitar o dia. É porque eu durmo demais, aí depois fico com sono. Eu fico com preguiça de me estudar, porque demoro demais fazer isso. Eu também. Eu gosto disso. Pessoal, só um pouquinho. Eu também. Esse amigo Rodrigo aqui é quem? Eu acho que é a Marília. É a Marília. É a Marília. E o nome do Rafael é o Martimelo agora. Pô, pessoal, por favor. Tia Sandra não pode ficar parando com a gente poder fazer esses comentários, senão a Tia Sandra se pede. Por que que a Tia Sandra tá falando isso? Porque a Tia Sandra tá olhando quem é que tá na aula. A Tia Sandra anota todos os dias. Tá, meus amores? E não tem dois meses. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos pra próxima página. Tá? Mas a gente não vai fazer essa página agora. A Tia Sandra só vai explicar, porque eu vou mandar essa página pra vocês fazerem em casa. Olha bem aqui, pessoal. Eu quero que vocês olhem o exercício 3, a Tia Sandra vai pegar dois exemplos do exercício 3 e vai orientar como é que é pra vocês fazerem em casa. A Tia Sandra quer que vocês... Por que que a gente vai tá fazendo em casa? Porque aqui a gente tá em casa. Ah, tá. Mas é porque essa tarefa vai ser pra amanhã, tá bom? Hoje a gente vai fazer outra aqui. Então, meus amores, não vão perder. A Tia vai explicar aqui, olha só. Exercício 5. Então, no exercício 5 da página 144. A Tia Sandra quer que vocês usem os dois processos, os dois procedimentos pra calcular. Aqui pede, ó, pra vocês usarem um dos dois. Quer dizer, não precisa usar os dois. A Tia Sandra usou o termo errado. A Tia Sandra quer que vocês usem um desses procedimentos aqui, ó, pra vocês calcularem. Agora, tem que armar o cálculo. Tem que fazer o algoritmo, armar o algoritmo. Por exemplo, vamos lá que vocês vão multiplicar. Eu vou pegar um número que não tem aqui. Diferente pra vocês não colarem, tá bom? Tia, tem que ter um pouquinho. Pega a mil, Tia. Pra vocês forem multiplicar um número assim, ó. Tia, pegar aqui 235 vezes... Vou botar um valor pequeno. 3. Olha bem. Vocês podem fazer a multiplicação utilizando logo. Assim, ó, esse algoritmo. Você pode usar... Deixa eu sair daqui, peraí um pouquinho, pra vocês verem a tela por inteiro. Olha a tela aí, ó. Quem é Sherberry Game, Tia? Olha só. Peguei, é. Peraí um pouquinho. Deixa a Tia Sandra... Olha só. É o Pedro. Exato. Vocês podem, olha aqui. Vocês podem fazer de duas maneiras diferentes, tá? Vocês podem utilizar, fazendo o algoritmo formal. Então, a Tia Sandra vai aproveitar aqui pra poder explicar pra vocês relembram. Relembrando. Eu vi que pouco... Que não foi todo mundo que assistiu o vídeo que a Tia Sandra colocou, não. A Tia Sandra colocou o vídeo explicando como é que a gente multiplica utilizando o algoritmo da multiplicação. E pela quantidade de alunos lá, dá pra ver que não foram todos que assistiram essa aulinha que a Tia Sandra gravou e botou no YouTube. Você mandou o algoritmo. Então, vamos observar aqui. Já estão aqui vocês olhando aqui agora, ó. Eu assisti. Se você usar esse procedimento... Eu assisti, não. Se vocês usarem esse procedimento, olha bem. Primeiro, vamos multiplicar a unidade. Três vezes o cinco. Quanto que é três vezes o cinco? É, quinze. Quinze. Ou seja, ó. Cinco unidades e sobe uma dezena aqui pra minha reserva. Agora, eu vou multiplicar pra depois somar. Não foi isso, Júlia, que você explicou agora? Então, três vezes três. Três vezes três. Nove. 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 Nove mais dez. Dez. Dez dezenas. É um zero na dezena e vem uma centena pra cá. Porque dez dezenas formam uma centena. Três vezes dois. Seis. 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 Sete. Sete. Primeiro, multiplica e depois soma. Outro jeito que você pode usar. Você pode usar esse jeitinho aqui, essa estratégia, ou você pode usar da decomposição. Olha a decomposição. Quanto que vale esse doido aqui? Olha o quadro da tia Sandra. Vinte. Vinte. Duzentos. 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 Duzentos e trinta e cinco. Tem gente que não tá olhando. Depois vai ter dificuldade na tarefinha. Duzentos. Mais. Quanto que vale o três? Trinta. 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 Cinco vale? Cinco. Tem que ficar na unidade. Cinco. Aí você vai multiplicar por três. Olha aqui. Ah. Então vamos lá. Agora eu fiz uma decomposição. Então eu tenho aqui, ó. Três vezes cinco. 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 Eu vou dar soma. Eu vou multiplicar e somar depois, ó. Três vezes três. Nove. 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 O que vai ficar? Noventa. Noventa. Nove. Três vezes dois. Três. Três. Seis. Os dois vezes. Seis. Agora eu vou somar tudo, ó. Seiscentos. Mais noventa. Seiscentos e noventa. Mais cinco. Vai dar? Seiscentos. Na tarefinha de casa de vocês, vocês podem usar uma dessas duas estratégias. Você pode multiplicar direto ou você pode fazer uma decomposição. Entendido, meus amores? Sim. Sim, sim. Bom, então agora a gente vai para a página 145. Vamos fazer essa página juntinhos, tá? Utilizando também aqui o procedimento de decomposição. Já serei ouvido que alguns alunos entraram bem atrasados na aula hoje, hein? Tá? Entraram bem atrasadinhos. Porque eu tenho que ver aí quando eu voltei já, tá demais. Ó, a Tia Sandra vai reduzir para aparecer lá em cima. Vocês acompanham no livro de vocês. Página 145. A gente vai, olha só. Olha como que foi feito aqui. Já foi feito todas as multiplicações. Ó, estão acompanhando? 7 vezes 8, 56 e 7 vezes 20, 140. O que que falta fazer aqui para finalizar essa operação? Mirela? O que que falta, pessoal? Colocar o resultado. São nossos resultados. Então, coloquem o resultado aí para a Tia. Coloquem aí no livro de vocês, meus amores. Tia, tem um lugar que está vazio, que não tem nada. É, porque nós vamos fazer. Nós vamos descobrir o que que a gente vai colocar aí. Então, quanto que vai dar aqui, pessoal? Opa. 196. 196. 196. 196. Muito bem. Ok. Que eu tô perdida, gente. 196. Davi, a Mane, meu amor, estão fazendo a tarefinha? Quem não colocou o nomezinho na tela, faz o favor de pôr o nome na tela. A Tia Sandra não quer outro nome. Quer o nomezinho de vocês. Tá? A gente tá fazendo uma aula e não é brincadeira. A Tia Sandra tem gente que ainda não colocou o nome na tela. Vamos para a letra B? Sim. Quem colocou esse nome aqui? Qual, tia? Conquete Cherby Games? Quem é? Conquete Pedro. Pedro, Pedro Afonso. Tia Sandra quer que tire esse nome da sua tela. Ou bota a sua imagem, eu quero ver você ou o nome correto. O que é? É uma pessoa? Letra B. Agora, vamos ver o que que tá faltando aqui na letra B, pessoal. O que que falta aí na B, olha? Em cima aqui. Um númerozinho pra somar com 25. E da onde que nós vamos tirar esse número? Entendi agora. Da onde, pessoal? Tia é do cinco vezes setenta. Quem sabe dizer pra tia quanto que vai dar cinco vezes setenta? Dezentos e cinquenta. É, porque cinco vezes sete vai dar trinta e cinco. Aí é só acrescentar o zero. Então, vamos lá. Cinco vezes cinquenta? Cinco vezes sete vai dar trinta e cinco. E a gente acrescenta o zero dos setenta, quer dizer. Tia falou cinquenta? É. Aí errei. Tia trocou. Agora, gente, falta fazer o quê, meus amores? Tia, eu tô meio perdido. Tia, eu tô meio perdido. Tia, nós estamos na página cento e quarenta e cinco na letra B. Não, eu sei. Primeiro, do exercício seis. Eu sei onde é que a gente tá. Tem resposta. Trezentos e cinquenta mais vinte e cinco. Trezentos e cinquenta mais vinte e cinco. Trezentos e cinquenta. Ótimo. Trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta. Agora, vamos pro próximo. Alguém falou assim com a tia Sandra. Ah, tá faltando números aqui. Será que a gente consegue saber que número que está faltando aqui em cima, sabendo que aqui deu trinta? Tia, C, E, B. Quem é que dizer pra tia que número é esse? Ou não, vamos pra C. C, C, C. Tia pulou a letra C. Mas a letra C também é o mesmo raciocínio. Qual é o número que tem que ficar aqui na unidade pra que o resultado seja trinta e dois? Qual é o número que vezes quatro dá trinta e dois? Oito. 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 É o oito. Porque quatro vezes oito vai dar trinta e dois. Agora, a gente pode multiplicar o quatro vezes noventa. Quanto que é o quatro vezes nove? Trezentos e seis. Como é? Noventa vai dar quanto aqui? Trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta. Vamos botar o trezentos e sessenta aqui, então. Agora, só falta somar. Trezentos e noventa e dois. Trezentos e noventa e dois. Agora, vou esperar vocês fazerem esse daqui, ó. Ó, olha o que eu já fiz. Já fiz? Já fiz? Tia, mamão com açúcar esse aí. Acabei de fazer isso faz muito tempo atrás. Nossa, é muito fácil esse, tia. É gostoso, hein? Vai dar um doce delícioso. Bernardo, meu querido. Bernardo Schäcker, não vi seu rosto hoje. Eu preciso te ver. Tia. Vamos ver esse rostinho aqui, Bernardo. Sabe o que eu vi agora? E a Sandra quer saber por que tem tanta gente com a câmera desligada. Ai, tia, ninguém gosta de ligar a câmera. Ai, gosta sim, Bernardo. Eu gosto de ligar a câmera, tia. Tia, terminei. Tia, Bernardo nunca liga a câmera. Verdade, verdade. A Sandra sente uma solidão quando vê as carinhas de vocês. Eu me sinto num quarto escuro, sem ver ninguém. Um monte de fantasma. Vamos lá. Pode ir, por isso que a gente vai desligar a luz do quarto. Fica aqui, fica aqui. Fala, tia Sandra. Se deu 30 aqui, é 3 vezes quanto que vai dar 30? 30. 10. 10. 10. Isso, 3 vezes 10. Agora tem que multiplicar aqui 3 vezes 6 aqui. Quanto que dá aqui? 18. Isso, ótimo. 8. Agora vamos somar aqui. Quanto que vai dar isso? 48. 48. 48. Isso. 48. Bom, meus amores, esse aqui é um procedimento de decomposição, feito por decomposição. Em casa, se vocês quiserem, vocês podem usar esse recurso aqui também, tá bom? Bom, agora nós vamos usar um procedimento. Olha só. A gente vai usar um procedimento, eu vou fazer um procedimentozinho aqui com vocês, tá? E esse daqui também eu vou deixar pra... Meus amores, deixa a tia concluir. A gente, a tia Sandra, vai fazer um procedimento do atarefa 7 com vocês. E depois eu vou deixar pra vocês fazerem em casa, o 5 e o 7 vai ser feito em casa, porque é o mesmo raciocínio, tá bom? Mas tem que armar as operações, que na aula de segunda-feira, vocês vão ter que mostrar o livro provando que fizeram os procedimentos, hein? Eu vou ficar bem pertinho da tela olhando, ver se vocês fizeram. Gente, tem que fazer aqueles ali, ó. A tia Sandra vai pegar um valor desse bem grande que tá aqui, tá bom? Use um dos procedimentos estudados para calcular os produtos a seguir. Faça no quadro. Eu vou usar o procedimento da decomposição, mas vocês podem usar o outro procedimento em que você multiplica direto. Então, vamos lá. A tia Sandra vai usar esse procedimento aqui, vou pegar a letra D, tá bom? Só pra explicar. Letra D. Eu vou pegar a letra D e vou fazer essa letrinha decompondo, tá? Então, me ajudem. Vocês vão me ajudar. Como que eu posso fazer a letra D decompondo? Quanto que vale esse 1 aqui? Não sei. Não sabe? Mil, mil, mil. Abre um sim, seus danadinhos. Vocês estão me enganando. E o mais? Quanto que vale esse 2 aqui? 200. 200. Quanto que vale o 3? 30. E o? 6. 6. 6. 6. Eu ia botar 5. Isso tudo aqui, eu vou multiplicar por quanto? Por 5. Por 5. 5. 5. Por 5. Vou multiplicar por 5, tá? Deixa eu fazer a linha aqui embaixo. A linha vai ficar aqui. E vou botar o resultado embaixo. Vamos lá, então. Precisa fazer desse jeito? Não, se você quiser multiplicar direto, você pode também. Fale pra tia Sandra. Quanto que é 5 vezes o 6? 30. Já. 30. 30. Então, vamos lá. Vamos andar pra cá agora, né? Mais. Vamos andando aqui. A gente pode... A gente pode... Deixa a tia começar aqui do... Como diz o outro? Começar aqui? Do mil? Porque a gente não vai precisar fazer... Então, a gente pode começar daqui. Cinco mil. Vamos? O tia, minha live, travou. Travou? É. A tia Sandra vai multiplicar logo 5 vezes mil. 5 mil. Mais. 5 vezes 200. Quem sabe dizer pra tia quanto que dá? 5 vezes 200. Mil. 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 Esse mil aí ficou muito feio o que vocês estão falando. E quanto que dá 5 vezes 30? Mil. 150. 150. Olha isso. Opa. Saiu com tudo aqui. 150. Vamos lá. E deixa a tia botar o mais aqui e puxar o 30 pra lá, tá bom? O que que a gente tem que fazer agora? Qual o procedimento? O que que eu faço aqui agora com todos esses produtos aqui? E diga. Somar. Somar. Eu vou somar. Isso mesmo. Eu vou somar. 5 mais. 5 mais mil. 6 mil. Mais. 6 mil. 6 mil mais 150. 6 mil. 6 mil. Mais 30. Mais 30. Quanto que vai dar o resultado? 6 mil 180. 6 mil 180. Olha só. Esse jeitinho aqui fica muito grande, não fica? Se achar que esse jeitinho tá muito complicado, tá muito grande, vocês vão usar aquele outro jeitinho que a tia Sandra explicou já. 1.236, tá? Vocês vão escolher aquele que vocês acham melhor. Vezes? 5. O título é do lado errado. Aí? Ah não, tá certo. Tá? Vocês podem usar esse procedimento aqui também. Ok, meus amores? Vocês entenderam o que é pra fazer em casa? Sim. Escolher um dos dois procedimentos. A decomposição ou o algoritmo formal. Ok? Bom, a gente é agora, deixa a tia Sandra sair daqui e passar a próxima página. Bom? Essa aqui vai ficar como para a casa de vocês. Ah, sim. O que a tia Sandra quer explicar é a tarefa que ela marcou pra hoje, que eu vou corrigir amanhã. Amanhã, eu vou corrigir essa tarefinha aqui, ó. Essa daqui do suplementar, atividades suplementares. Tia Sandra pediu, olha aqui, pra vocês fazerem. Vocês lembram que a gente fez segunda-feira aquela multiplicação dos docinhos de chocolate e os docinhos de coco? Sim. Pois é, aqui nessa malha quadriculada é isso que vocês irão fazer. Olha bem aqui em cima. Ó, a Carolina, ela pegou a malha quadriculada dela, ela pintou uma parte de laranja e uma parte de amarelo, né, Clara? Aí ela representou aqui, ó, as multiplicações. Ela pintou oito quadrinhos, oito linhas, vezes dez colunas de laranja. Ela pintou oito fileiras, vezes duas colunas de amarelo. Aqui na malha, vocês vão usar o mesmo procedimento. Vocês vão escolher duas cores, vão pintar, vão escolher tantas colunas. Ah, eu quero pintar duas colunas de azul. Você vai pintar duas de azul e o restante de outra cor. Ah, não, eu quero pintar metade de uma cor e a outra metade de outra também. Você vai escolher quantas colunas você vai pintar de cada cor. E depois, aqui do lado, você vai fazer... Opa! Aqui do lado... Ó, tia Sanna, tia Sanna tá... Tia, eu vou fazer uma coisa aqui que o Pedro acordou. Aqui do lado, você vai fazer a sua multiplicação das cores que você pintou. E nessa aqui embaixo, quem é que sabe o que é pra fazer? É a tabuada, você vai contando aqui do um, de um em um. Depois, de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro. Ô, tia, eu já fiz essa página inteira. Eu também, tia. Eu também, tia. Eu também já fiz. Eu também, tia. Eu também, tia. Vocês estão de parabéns. Então, essa é a tarefinha de casa de vocês, tá? Eu também já fiz. Tá, então, a tarefinha de hoje... Ó, eu vou corrigir isso aqui amanhã, tá? Amanhã, tia Sanna não quer ninguém pegando lápis de coco pra fazer a tarefa na hora da aula, hein? Ô, tia. Ô, tia. Eu falto em segundo, então, ainda tô me arrumando pra fazer dez vezes. Tá arrumando? Depois você faz, né? Depois você faz. A tia Sanna quer ver quem é que não está na aulinha hoje, pra tia Sanna anotar aqui. Vamos ver quem é que faltou nessa aula hoje. Noemi. Ô, tia. Oi. O nome que eu deixo é o nome do meu canal. Tem problema? É, mas tem que aparecer a sua foto, tá bom? Pra eu saber que é você. Gente, olha só. Deixa a tia Sanna botar a data aqui. Hoje é dia 27 do 5. Tia, quer ver que você falou que tem que pintar? Tem que pintar. Você vai usar duas cores pra pintar a malha quadriculada. Vamos lembrar, tia Sanna aqui. Quem que faltou aqui na nossa telinha? Ah, o Noemi faltou. Não. Mais quem? Faltou. Eu tô vendo que tem gente que já saiu da aulinha. Eu vou botar falta. Mas eu não sei. Eu não consigo agora. É, deve ter a tia Sanna olha aqui. Eu acho que o Pedro também saiu. Eu acho que Marília também saiu. A tia Sanna chamou o Pedro. O Pedro não estava aparecendo, né, Pedro? Marília saiu. A hora que apareceu. A tia Sanna te chamou pra mudar o nome, você não apareceu. Meus amores, olha só, um beijo delicioso, até amanhã, pra gente curtir a tia Sanna. Até amanhã, tia Sanna, tia Sanna, tia Sanna, tia Sanna, tia Sanna, tia Sanna.